A Marinha anunciou que afundou no Atlântico um antigo porta-aviões francês. O procedimento planejado e controlado ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, a cerca de 350 quilômetros da costa, em uma área de profundidade aproximada de 5 mil metros, informou a Marinha. A decisão anunciada esta semana causou polêmica porque o antigo porta-aviões FOC, de 266 metros de comprimento, está cheio de amianto, tintas e outros resíduos tóxicos. Segundo várias ONGs e o Ministério Público Federal. A sucata da embarcação atualmente conta com 9,6 toneladas de amianto, substância com potencial tóxico e cancerígeno, além de 644 toneladas de tintas e outros materiais perigosos, afirmou esta semana o Ministério Público Federal, que tentou evitar o afundamento com múltiplos recursos judiciais. O MPF argumenta que nota técnica do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, aponta para o risco de danos ambientais graves no caso de eventual fundamento, especialmente levando em consideração que o casco se encontra avariado.